Música Cerca de 22 quilos de cocaína pura foram apreendidos pela polícia civil durante a madrugada de hoje em uma balsa no porto da Manaus Moderna. Três pessoas foram presas. Ao todo, 11 pessoas foram detidas, mas apenas três confessaram o crime. Ao Cimar Borges Farias, de 39 anos, Neusomar Torres Pinheiro, de 25, e Francisco Costa da Macena, de 20, traziam de Tabatinga para Manaus 22 quilos de cocaína pura. Parte da droga estava escondida dentro desta botija de gás e o restante em uma caixa. De acordo com a polícia, essa não foi a primeira vez que essa balsa transportou entorpecentes para a capital. Olha, nós estamos fazendo um levantamento, segundo o proprietário, ele dispensou aí, no dia que ele saiu de Tabatinga, ele dispensou três funcionários, porque ele teve informação que na última viagem esses funcionários haviam realmente transportado droga aqui na embarcação. Esta semana, o jornalismo da Band acompanhou com exclusividade uma operação da Polícia Federal Brasileira para combater o avanço nos plantios de coca na fronteira com o Peru. A reportagem destacou como esta prática vem propagando a violência e a pobreza em cidades do interior do Amazonas, como Tabatinga. Só ano passado, foram apreendidos quase 920 quilos de drogas das cidades do Alto Solimões. O material é tradicionalmente trazido para Manaus e daqui distribuído para outras capitais. Mas, segundo a polícia, o carregamento apreendido nesta madrugada seria vendido aqui mesmo. Porque nós recebemos uma denúncia de que uma droga que iria abastecer o bairro da Compensa estaria descendo de Tabatinga na embarcação Conquista de Deus. Alcimar, Francisco e Neis Omar foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Música Música